Já conhecia, já conhecia, já conhecia, já conhecia Já não conto quantas vezes me ajoelhei Prebido no mundo teu filho pra me proteger Realizo milhões de sonhos graças ao Senhor E agora chegou minha vez de me agradecer Meu Deus, eu te dou obrigado por minha virtude Pela minha vida e a minha saúde Pelos meus amigos e a minha paz Senhor, obrigado por tudo que dei recebo Que visto, que calço, que cumpro, que bebo Se te peço um pouco me das muito mais Senhor, obrigado por tudo que dei recebo Que visto, que calço, que cumpro, que bebo Se te peço um pouco me das muito mais Não tenho medo da maldade do meu inimigo Até porque essa pessoa pra mim não existe Eu tenho Deus na minha alma e no meu coração E aquele que levanta o braço contra mim desiste Jesus está na minha vida, no meu sentimento No meu coração, no meu pensamento Me serve de escudo, de luz e de guia E o Deus que caminha comigo é quem me socorre E o Deus que caminha comigo é quem me socorre Não come, não bebe, não mata, não morre Nem se desespera, quem nele confia Jesus está na minha vida, no meu sentimento No meu coração, no meu pensamento Me serve de escudo, de luz e de guia E o Deus que caminha comigo é quem me socorre Não come, não bebe, não mata, não morre Nem se desespera, quem nele confia